Boa noite, minha gente. Então vamos lá. Caixa d'água. Vou explicar pra vocês como que o Enem ensina errado. Porque isso aí eu desenvolvi na escola e não deram nenhuma bala pra criança, então eu fiquei chateado e ensinei tudo errado pra eles. Então agora a gente vai acertar a cagada deles. Uma caixa d'água. Se a torneira for conectada à caixa d'água domiciliar, a pressão d'água na entrada da torneira deve ser no mínimo 18 kg de páscoa e no máximo 38 kg de páscoa, para que a torneira funcione corretamente, sem o uso do redutor de pressão. Então vamos lá. 18 kg de páscoa. Quanto pesa 1 kg de páscoa? Vamos lá, minha gente. 1 kg. Então, se 18 kg de páscoa, eu vou corresponder a 18.000. Vamos lá, então? 18.000. Eu pego 1.000. 1.000 é a pureza da água. Essa soma aí, eu cheguei numa conclusão, para chegar num certo resultado para a gente. Então vamos lá. 1.000 vezes 10. 10 sou eu que... Eu idee aí também. A minha ideia. A 10 é a gravidade. Vamos lá. 1.000 vezes 10. 10.000. Então eu pego 18.000 vezes 10.000. É equivalente, igual a 1.8. 1.8 quer dizer o quê? 1 metro e 80 de altura. Altura mínima. Para chegar até a torneira. Mas o que interessa para a gente é 38 kg de páscoa. 38 kg de páscoa é equivalente à pressão do chuveiro. Então vamos lá. 38 kg de páscoa quer dizer o quê? 38.000. 1 kg de páscoa quer dizer 1 kg. Então, se 1 kg é equivalente a 1.000, eu vou ter 38.000. Então vamos lá. 38.000. Vamos pegar a pureza da água vezes 10, que é a gravidade da água. Então, 1.000 vezes 10. 10.000. Então eu pego 38.000 vezes 10.000. Dá o quê? 3.8. Ou seja, é a altura máxima que eu quero chegar. Então a gente tem que entender isso aí. A altura máxima. Então vamos lá entender o resto. Olha lá. A altura máxima da casa. Olha só para você ver. A altura máxima da casa do chão até a laje. É 3,20. É fácil de entender. A altura do assento. Agora a gente vai chegar onde a gente quer. A altura do assento da caixa d'água é 60 centímetros para dar uma queda boa. Vai dar no total 3,80. 3,80 metros. A altura máxima da casa do chão até a altura do assento que a gente quer. Entendeu? E a altura aqui, a altura da caixa, a caixa vai ficar muito alta. Entendeu? Onde 500 litros. O prendeiro vai falar assim para você. Ah não. A caixa vai ficar muito alta. O PPPP vai falar um monte para você. Aí você manda ele se lascar. Fala assim. Não, eu quero assim. Eu quero a casa com 3,20 de altura. Por quê? Porque você vai tirar o superaquecimento da casa. Se ele falar que a caixa d'água de 500 litros vai ficar muito alta. Você fala para ele. Não, joga umas 2, 3 fileirinhas de tijolo em cima da laixa. Para quê? Para fazer a limpeza. Vai ficar muito bom. Vai acabar o superaquecimento da casa. Aí vai dar uma queda boa de pressão no chuveiro. Não vai estourar a resistência. O que estoura a resistência, na verdade, é muita pressão da água. É simples de entender. Então vamos agora para o que interessa. Olha lá. Eliminando o roubo do diabo. Vamos lá. Olha o ladrão lá em cima. O registro. O ladrão lá em cima. Ele desce. Tem o registro lá embaixo para fazer limpeza. Tem o assento lá. Olha o que eu falei. Que tem que ter a altura certinha dele. Olha lá o registro de entrada da água. Agora o mais interessante aqui para a gente. É esse aqui. Está vendo? O suspiro ligado lá em cima. Aí ele desce. Liga no registro da saída da água para a casa. Aí o que acontece? Vem a água. A água acaba da caixa. Aí entra ar na tubulação. Aí o que acontece? Vem mais ar da rua. Vem mais ar da rua. Aí comprime muito a pressão da água. Quando é enchida a caixa. Aí você vai gastar um absurdo de água. É isso que acontece. Você paga muito, 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 muito um valor absurdo por causa disso. Por causa de um suspiro. Agora o mais interessante é isso aqui. Olha lá o suspiro desce. O registro vai perto da caixa. Aí fica certinho. Agora a gente vai entender isso aqui. O relógio. Quando eu era criança eu brincava de colocar proteção nisso aqui também. Com o tempo surgiu. E aquele suspiro ali. Cheguei na escola lá. O professor pediu para me desenvolver um desenho. Eu desenvolvi. Ela achou muito bom. E mandou para a puta que pariu. Eu fiquei chateado para caramba também com isso aí. Então a gente vai entender agora. Registro da água. Eu brincava de colocar proteção aqui. Eu vi as coisas assim e vi que ia dar problema. Então vamos lá. Olha lá. Entrada da água. Você não... Entrada da água da rua. Você não pode colocar nada. É do saio. É obrigação dela. Se virar com isso aí. Mas vamos entender. Aí tem o relógio. Olha lá. O relógio. Depois do relógio. Você pode... Aí vai ter o registro. Aí você pode colocar o bloqueador de ar. Aí é problema seu. Tem que colocar o bloqueador de ar certinho. Para o ar da rua que vim. Não ir para a sua casa. Senão não adianta nada. Entendeu? Olha lá a saída da casa. Aí está tudo conforme certinho. Na norma tudo certinho. Agora vamos ver o gasto meu. Olha lá. De 53 para 55. Eles trocaram o relógio lá. Eu achei... Eu conheço engrenagens. Essas coisas. Eu achei que ficou uma bosta. Depois que eles trocou o relógio. Então olha lá. De 53 para 55. Era para eu ter gasto. Quando eles trocou. Era para eu ter gastado 30. 30 mil metros cúbicos. Então olha ali. De 53 para 55. Dois metros cúbicos. Entendeu? É muito fácil. É simples demais. Só isso. Aí você economia. Faz uma economia. Você vai gastar de 100%. Você vai gastar na faixa de 70, 80% de... Aí você vai ter uma economia de 80%. Se você souber economizar. Aí tem a questão da torneira. Tem torneira econômica. Com o quilo certinho. Se você souber achar ela. Aí você economiza bastante. Com o quilo aí.